Aí o lançamento aqui, pelo lado esquerdo para o Juninho. Colocou na área, chance a mão, Augusto Recife cortou, Firmino de cabeça. Gol do Figueirense! Roberto Firmino, camisa 10, aos 21 do segundo tempo. Gol do Figueirense, 1, 0 para o São Caetano. Aproveitou a bobeada do Augusto Recife, no cruzamento do Juninho, debaixo de chuva. O Figueirense abre o placar no Canindé. Roberto Firmino, 1 para o Figueirense, 0 para o São Caetano.